Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos na Semana de Maria, olha só as promoções. O Diário do Silêncio alerta da Virgem Maria contra o comunismo no Brasil, com 48% de desconto. Aparição reconhecida pela igreja, para você ver o que está acontecendo aqui e entender que Nossa Senhora tinha dito isso há quase 100 anos atrás aqui no Brasil. A contuição perfeita, com 42% de desconto, para você aprender tudo sobre o arrependimento perfeito, a reconciliação perfeita com Deus. A regra de vida das mães, como ordenar seu lar e trazer paz à alma, com 30% de desconto, baseado nos ensinamentos dos padres do deserto. Muito bom o livro. São livros especiais que você precisa ler para a sua vida. Aproveite a promoção da Semana de Maria na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Promoção só até dia 28 de maio. Corre lá, pois não reclama se perder, tá bom? Promoção só até dia 28 de maio.